Música Moro em Cuiabá, Mato Grosso No interior do Ceará No Maranhão No Maranhão Estão do Rio Grande do Sul Paraná Estou de Belém do Pará Santa Catarina Boa Vista, Roraima Música A experiência com chat class foi extremamente diferente E importante para meu currículo estudantil Ele me ajudou nas pronúncias de várias palavras que eu não sabia Posso afirmar que se tivesse outra Olimpíada de Inglês Com certeza estaria participando Eu gostei bastante Achei que foi um jeito bem legal de fazer os exercícios Eu gostei muito de participar E eu tenho certeza de que quem teve a mesma oportunidade Também amou fazer parte Eu queria primeiramente agradecer a minha professora e amiga a Poli Porque se não fosse por ela eu não teria participado Eu participei da Olimpíada de Inglês com muito orgulho Da minha professora Michelle Que me ensina segundo inglês Música 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 Música